O que é a propriedade de geometria plana? Mesmo em exercícios, particularmente em exercícios de competições, você tem um monte de informação, um monte de elementos que você precisa relacionar uns com os outros e você tem muita dificuldade. Então, nesse tipo de exercício, em que você tem muita informação, é legal você ter uma propriedade que envolva muitas coisas para você poder usar em um exercício de competição, um exercício que você estiver tentando resolver. Então, para poder demonstrar essa propriedade, eu vou precisar que você esteja realmente de bem com a parte de quadriláteros inscritíveis. Todas aquelas maneiras que a gente viu de reconhecer quadriláteros inscritíveis vão ser importantes. Então, vou enunciar aqui a propriedade, se você quiser tentar fazer depois sozinho, você dá uma pausa, se não, continua acompanhando aí e a gente vai chegar até a demonstração no final. Bom, eu tenho aqui um triângulo ABC e eu tracei aqui as três alturas desse triângulo, a altura relativa ao vértice A eu chamei de HA, o vértice BHB e o vértice CHC. Tá? Então, isso daqui é uma altura, isso é uma altura, isso é uma altura, isso quer dizer que esse daqui é o ortocentro do meu triângulo, tá? Não vou usar isso, mas deixo ele ali. Tá? Então, esse daqui é o ortocentro do triângulo. Eu escolhi aqui um dos pés das alturas, tá? No caso, eu escolhi HA, certo? Poderia ter escolhido HB ou HC. E eu vou fazer o seguinte, partindo do vértice HA, eu tracei perpendiculares até a altura CHC, até o lado AC. Então, o ponto P1 aqui eu chamei, é o pé da perpendicular baixada de HA a AC. P2 é o pé da perpendicular baixada de HA até a altura CHC. P3 vai ser o pé da perpendicular baixada de HA até a altura BHB. E P4 vai ser o pé da perpendicular baixada de HA até o lado AB. Tá? A propriedade é a seguinte, eu tenho que mostrar que esses quatro pontos aqui, tá? Que existe uma linha que passa por esses quatro pontos, ou seja, que esses quatro pontos estão alinhados. Certo? E esse monte de ângulo reto aí já me dá uma boa dica de que aquilo que eu aprendi sobre quadriláteros inscritíveis deve me ajudar em bastantes passos desse exercício. Tá? O primeiro quadrilátero que a gente vai usar, acho que é como todo mundo reconhece logo de imediato, quadrilátero inscritível, é quando você tem um quadrilátero com dois ângulos retos opostos. Então, esse ângulozinho aqui no ponto P3, HA, P3, HB, HA, P3, H, e esse ângulo HA, P2, H, são ângulos retos. Portanto, a soma deles dá 180, e portanto o quadrilátero HA, P2, H, P3 vai ser um quadrilátero inscritível. E como ele é inscritível, deixa eu pegar uma outra cor aqui, como ele é inscritível, se eu ligar P2 a P3 desse jeito, o que eu tenho é que esse ângulozinho aqui, aqui, deixa eu pegar um bem, esse ângulozinho aqui, vai ser igual a esse ângulo aqui. Tá? Esses dois ângulos são iguais. Tá? Porque o quadrilátero é inscritível. Certo? Tem um círculo que cabe aqui, então esses dois aqui vão enxergar o mesmo arco que passa por HA e P2. Tá bom? Só que é interessante porque esse ângulo vermelho é igual a esse, óbvio, né? Ele é o complemento desse ângulozinho aqui. Tá? E eu tenho um outro ângulo que é o complemento desse ângulo, se eu olhar para esse triângulo retângulo aqui todo. Então, esse ângulo B também é o ângulo vermelho. E agora, ficou mais ou menos fácil de mostrar que esses três pontos estão alinhados. Por quê? Bom, se você olhar, esse ângulo é igual a esse aqui, o fato de ser ângulo reto não é muito importante. Na verdade, eu preciso que esses dois ângulos sejam iguais. Mas, como esses dois ângulos são iguais, o quadrilátero BHAP3P4 vai ser inscritível também. Bom, então eu ressaltei aqui o quadrilátero aqui, pintei ele de roxinho aqui, tá? E agora eu vou lembrar o que eu quero provar. O que eu quero provar é que o ponto P4, o ponto P3, o ponto P2 e o ponto P1 cabem numa mesma linha reta. Tá certo? Por enquanto, eu vou só provar aqui que P4, P3 e P2 cabem na mesma linha reta. Como? Bom, o quadrilátero que eu ressaltei de roxo aqui, ele é inscritível. Tá certo? Ele é inscritível. Se ele é inscritível, esse ângulo azul aqui, Esse ângulo azul, ele é o suplemento do ângulo vermelho que tá aqui. O ângulo azul e o ângulo vermelho são suplementares. Tá certo? Agora, esse ângulo vermelho é o mesmo que esse. E, portanto, ó, essa linha forma com essa um ângulo azul. E essa linha forma com essa um ângulo vermelho. Ou seja, esses dois aqui, ó, somam 180. E, portanto, esses três pontos estão na mesma reta. Ou seja, P3, P2 é um prolongamento de P4 e P3. E aí, com isso, na verdade, a propriedade tá demonstrada. O que você pode fazer aí em casa, até pra consolidar aí essa coisa, pra ver se você entendeu legal, é repetir esses passos pra provar que P1, P2, P3 estão alinhados. Repete os mesmos passos agora do outro lado. E aí, se esses três estão alinhados e esses três estão alinhados, todos os quatro vão estar alinhados também. E aí você vai ter uma propriedade bem bacana pra usar nos exercícios. Tá bom? Até a próxima. E aí, se você está alinhados. E aí, se você está alinhados. E aí, se você está alinhados.